Hoje vamos falar sobre esperança, vamos conversar com o pastor Jonas Madureira sobre esse tema. Qual é a sua esperança? Pelo que você espera? O que é que alimenta a tua expectativa de futuro? O que de fato isso afeta na tua vida? Essa é uma grande oportunidade de nós refletirmos, principalmente nesse tempo que nós vivemos, em que muitas esperanças foram frustradas, muitas pessoas se decepcionaram e por isso então o teste da esperança foi dado. Mas nós estamos aqui para conversar sobre esperança e ver qual é a verdadeira esperança e onde achar essa esperança. Pastor Jonas, seja bem-vindo para mais um podcast, um bate-papo, agora um podcast ao vivo. Deus esteja abençoando a sua vida e o que é esperança? Primeiramente, obrigado Lázaro pela oportunidade de estar aqui, de poder contribuir com essa reflexão sobre a esperança. Eu acho que esse é um tema muito caro para nós cristãos. Há quem diga, e esse foi um problema muito emblemático, sobretudo no início do século XX, quando alguns teólogos foram desafiados por autores que não tinham uma leitura religiosa do futuro, mas que tinham uma leitura do futuro que era utópica. Então eles diziam assim, como vocês teólogos que acreditam em Deus não têm um futuro? E nós que não acreditamos em Deus temos um futuro, se referindo às utopias. Então isso desafiou muitos teólogos, inclusive, a pensarem, a retomarem novamente o tema da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que é daquilo que há de acontecer. Porque nós cristãos não somos um povo sem esperança. Não é porque, quando eu abro um tratado de teologia sistemática e encontro a escatologia no último item, que ela deva ser a última coisa a ser considerada. Ela é a última na ordem sistemática da apresentação, mas ela deve ser a primeira na fundamentação. Então muitos teólogos recuperaram a noção da esperança, entendendo que a base da nossa doutrina cristã deveria ser justamente aquilo que nos move no mundo, que não é uma utopia, não é um mundo que pode ser transformado para um mundo melhor por nossas mãos, mas a restauração dessa ordem como uma obra de Deus, de um Deus que intervém na história, de um Deus que sabe o fim desde o começo e que orienta todas as coisas para esse grande dia onde toda a história encontrará um desfecho. Então por isso um cristão, ele tem na esperança, não apenas uma mensagem de encorajamento, uma mensagem coaching, do tipo, você precisa, amanhã vai melhorar. Não é isso. Ele tem um discurso celestial, mediado por Jesus, de que ele voltará. E por isso tudo aquilo que a gente faz em vida, de alguma forma reflete as últimas coisas. Então se alguém que não tem futuro nenhum, não tem esperança nenhuma, ela vive para esgotar todas as possibilidades de vivências e de alegrias o mais rápido e o mais intensamente possível, um cristão entende que esse desespero por ter tudo ansiosamente, ele se torna desnecessário quando você descobre que existe uma vida após a morte, que a morte não é o fim, que o deleite maior de um crente está para além da vida que ele vive aqui. Então aquelas coisas que a gente julga serem as mais importantes nesta vida, porque a gente acredita que só aqui a gente poderia ter alegria, elas começam a perder aquela força. E aí elas começam a ser o que elas realmente são. não o motivo da nossa alegria, não o motivo de nós sermos felizes, o que dá sentido para a vida, mas elas se tornam exatamente as coisas que elas são neste mundo. Coisas que nós desfrutamos sabendo que elas vão acabar, sabendo que elas terão fim, sabendo que elas não durarão para sempre. Na nossa cultura atual, nós temos muitas falsas esperanças. O senhor falou aí sobre a esperança escatológica em Cristo, do Cristo que virá, do Cristo que reinará, esperança de que a vida não é só aqui. Até mesmo o que Paulo diz, se nós esperarmos somente nessa vida, de Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis todos os homens. Mas a grande questão é, para que eu possa identificar se eu estou na esperança certa, uma das coisas é que eu preciso saber quais são as falsas esperanças também. Quais são as principais falsas esperanças dessa geração atual? Em geral, tudo aquilo que não é Deus e que é colocado no lugar de Deus é uma falsa esperança. Absolutamente qualquer coisa pode ser uma falsa esperança. desde coisas não religiosas a coisas religiosas. Se uma pessoa coloca, por exemplo, a profissão dela no lugar de Deus, a esperança toda dela está no emprego. Se ela perdeu o emprego, ela perdeu a esperança, perdeu a paz, perdeu a alegria. Se ela coloca toda a esperança na igreja, se ela perde a igreja, ela perdeu a esperança. Por quê? Tanto a profissão como a igreja, que são coisas boas, elas são boas, mas elas não podem ser coisas que equiparam-se à esperança que a gente tem quando a gente tem em Deus. Ou seja, é como se a nossa motivação maior fosse depositar a nossa confiança em algo que não pode sucumbir diante do tempo. Por que a esperança do cristão é verdadeira? Porque ela não morre. Então, quando as pessoas dizem, a esperança é a última que morre, o cristão está dizendo, ela morreu, ressuscitou e vive hoje e para sempre. Ela jamais acaba, ela jamais tem fim. Então, quando essa esperança é Deus, a nossa confiança, a nossa segurança não pode ser destruída. Mas se a nossa confiança está nos nossos dons e talentos, no dinheiro, no sexo, no poder, essas coisas vêm e vão, e com ela a nossa esperança também se vai. Olhando para aquela câmera, imaginemos que tem pessoas aqui nos assistindo, que talvez não conheçam o Senhor Jesus, talvez não tenham professado a fé em Cristo, ou talvez até que não creiam na existência de nenhum Deus. Como é que o Senhor falaria para essas pessoas a oportunidade de acessar essa esperança, de ter essa esperança em sua vida? Qual o recado o Senhor daria para essas pessoas? A primeira coisa que eu diria a você que está escutando e que talvez tenha tido uma experiência de vazio profundo de significado, porque absolutamente nada do que você tem alcançou, conquistou até hoje, foi suficiente para te dar segurança. Isso não significa que o mundo é uma fraude. Isso não significa que tudo está errado. Significa que você não tem só desejos por coisas deste mundo. Você também tem desejo por coisas do céu. Isso significa que o vazio que você está sentindo não é um mundo como uma fraude, mas significa que você não foi feito para se satisfazer apenas com as coisas deste mundo. Você também foi feito para se satisfazer com coisas celestiais. Por isso, o vazio que você está sentindo não é a expressão de um mundo que não deu certo. É a expressão de que você precisa de algo mais do que este mundo para satisfazer você e que talvez as coisas desta terra, que são muito boas, não são suficientes. Falta algo mais. Então, como diz um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, ele diz o seguinte, se o patinho quer nadar, existe uma coisa chamada rio. Se você está com fome, existe uma coisa chamada prato de comida. Mas se você tem um desejo de algo que você não encontrou nada neste mundo, isso não significa que este mundo seja uma fraude. Isso significa que você foi feito para um outro mundo e que o seu deleite e que o prazer que você tanto procura nas coisas desta terra e elas não conseguem te satisfazer plenamente, é porque só existe uma coisa que pode te satisfazer de maneira plena. E a única coisa que pode satisfazer você de maneira plena é Jesus Cristo. Jesus não é uma religião, não é uma ideia, não é um conceito. Jesus não é um mestre de sabedoria meramente. Jesus é o pão que desceu do céu. Meu convite não é para você tentar entender Jesus. Meu convite para você hoje é devorar Jesus. Jonas, como é que eu devoro Jesus? Como é que eu experimento Jesus? Como é que eu provo Jesus? Existem várias maneiras de Deus nos alimentar, mas se existe um lugar onde você certamente vai encontrar o alimento, é o lugar onde crentes que não se satisfizeram com as coisas deste mundo encontraram gozo e plenitude em Deus e encontram quando estão reunidos. Mas eu quero convidar você a procurar uma igreja, a procurar pessoas que têm essa experiência com Cristo para que você possa, com elas, experimentar a verdadeira mensagem do Evangelho, que não é uma mensagem que veio aqui para dizer a você, você precisa consertar a sua vida para você ser salvo. Essa mensagem, ela é uma só. Venha você que está cansado, sobrecarregado, saiba que os seus pecados não são maiores do que o amor de Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados, vai purificar os seus pecados, porque não há coração que arrependido dos seus pecados não encontre a graça divina. E quando você confessar os seus pecados a Jesus, você não vai ver um Deus irado tentando destruir você. Você vai ver Jesus te acolhendo e transformando você. Ele não quer que você se transforme para você andar com Ele. Ele quer que você ande com Ele para que você seja transformado por Ele. Por isso, meu convite para você é ande com Jesus e você só vai saber onde Jesus está, onde você encontrar um lugar onde pessoas também estão seguindo a Jesus. Amém, Pastor Jonas. Obrigado pela sua participação. Obrigado por disponibilizar, compartilhar o conhecimento e abençoar a vida dos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Lázaro. É sempre um prazer conversar contigo. Meu irmão, mais uma vez, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos dos céus. Você que está nos assistindo entendeu a mensagem? A esperança, ela não morre. A esperança cristã, ela não morre. Por quê? Porque ela venceu a morte ao ressuscitar. A nossa esperança é Jesus. Essa é a grande mensagem que fica aqui. Então, que você possa guardar essa mensagem no seu coração.